Música Aqui ó, Mike Tessa na área pro canal Boom Music Hoje temos aqui um super brother aqui ó É nóis caralho Rapaziada Estamos aqui hoje pra fazer um outro segmento aí do canal Boom Music Trazer um pouco de informação sobre você, pra vocês, na verdade Que estão começando no meio da música Como nós estamos começando aí, trazendo essas informações que são básicas né Mas pra muita gente talvez seja uma informação interessante Então a gente trouxe hoje o Alisson aqui, DJ Tessa aqui E ele vai dar uma explicação básica pra gente de como que funciona Ele trouxe a mixer dele, os equipos dele aqui né E a gente vai fazer um review praticamente, um review barra música aqui Pra trazer essa informação pra vocês né Ele vai passar um pouco do set aqui né, o que que ele tem Mas primeiramente eu vou deixar ele que se apresente Então fala lá Fala rapaziada, DJ Tessa na área Satisfação demais por lá no canal aí, meu irmão Mentira Pra quem não sabe, a gente é irmão Porra não sabia Só os cabelos que é diferente né É, só os cabelos que eu tenho ainda Mas assim, eu sou o DJ Tessa Comecei faz pouco tempo na área da DJ A começar a tocar na noite e tal Então assim, não sou um cara que sabe tudo Não vou explicar pra vocês detalhes por detalhes Mas assim, o básico, o simples, tá aqui, é fácil Então vou passar um pouco pra vocês Falar o que eu sei, trocar uma ideia Essa é a mais importante convidada da noite Galera, a gente vai fazer um pouquinho Um trechinho também dos detalhes Vai pegar com mais detalhes os nobres Aqui a parte do PC Como que é a comunicação Mas de antemão eu quero fazer um joguinho rápido Uma pergunta pra você Rapidinho Da onde que surgiu a vontade? Cara, a vontade surgiu primeiro do nosso querido Brother né Não dá mais com a gente, tá no céu aí Juliano Canari Nosso brotherzão Foi meu primeiro Primeiro não né Você foi meu primeiro chefe né Meu segundo chefe Que me introduziu nessa parte de música, festas e tal Pra quem não sabe Eu trabalho também com festa, eventos, essas coisas Então surgiu a vontade dele Que ele tocava sempre nas festas e tal E eu olhava aquilo e falava Cara, que energia gostosa Sei lá, mexer nos negócios Fazer a galera animar, sabe Fazer a galera cantar Sabendo que é você que tá ali em cima Fazendo a festa da galera Então surgiu assim né Então é isso aí E eu agradeço muito ele Hoje que tava no céu lá Com certeza vai assistir esse vídeo lá de cima Faz surgido isso aí à vontade E é isso aí galera Então a gente vai passar pra frente aqui ó Quer dizer, não entendi foi nada A parte da... Pra ele mostrar então Só mostra aí pro pessoal Os comandos básicos né Como que é primeiro Como que funciona aí Mostra o teu set Explica o teu set pra galera Eu vi que o PC tá faltando umas teclinhas Tá na hora de algum lado Mas aí nós estamos jogando né Beleza? Ele vai mostrar pra vocês aí E aí cachorro Com nós vir Acabar aí cachorro Cachorro Que cachorro gay? Eu não sou cachorro não Vamos ali Beleza? Então dando segmento aí galera O Alisson vai explicar os Os nobres principais aí né Da parada Então Alisson, contigo aí Então, primeiramente que a gente tá aqui com a DDJ-400 Não sei se conseguem ver aqui Mas tá aqui a DDJ-400 Ela funciona com basicamente todo o programa de DJ que a galera tem Os mais famosinhos Mas assim, ela é feita pro record box Então muitas mesas tem Ela é feita e compatível com outros softwares e tal Mas assim, provavelmente ela tem um software específico Que ela é feita pra tocar aquele software Então esse aqui É feito pra tocar no record box Não sei se dá pra enxergar Aqui tem um record box Aqui Tá escrito aqui embaixo da DDJ Então basicamente assim Ela é um mix Tudo que uma CDJ Um mixer Que a galera tem Não sei se vocês acompanham Mas Vocês veem aquele DJ Que tem um trambolho desse tamanho assim E é basicamente aquilo lá Reduzido Pra ficar mais fácil também O transporte né Exatamente Tanto que tu leva tudo nesse Esse casezinho né PC Exatamente PC Mesa Leva tudo Coloca um cabo ali Tchau Então basicamente funciona Por um USB né Ela tem a entrada de uma Qual não é? Cabine de impressora Cabine de impressora Então ela sai do PC aqui Entra aqui e tá ligada a mesa Então não precisa de plugar em tomada Plugar em nada Aqui tem as saídas RCA As saídas aqui de áudio Tem duas saídas RCA aqui E basicamente é isso Você plugou ali A mesa tá ligada Tá mandando áudio E isso funciona Aí começa Por essas partes aqui Eu gosto de chamar Isso aqui como se fossem Duas CDJs E um mixer Então nessa parte aqui A gente tem Um fader Pra controlar tempo Solta aí Uma coisa assim Aqui a gente tem um controle de tempo Então você pode ver aqui Eu consigo diminuir bastante o tempo Da música até parar Ou aumentar ele Entendeu? Então isso aqui serve bastante pra o que? Pra galera acertar a música lá Tá num tempo lá Tá 126 BPM No caso BPM As duas Sinks né Exatamente Tá tocando duas músicas Duas músicas aqui Tá uma tá em 125 BPM Batidas por minuto lá Tá 125 Essa tá 126 O cara vem aqui no Faderzinho Ajusta elas Marca batida Então Aqui a gente tem um botão de play E pause Então aqui o cara tá Play e pause Simples Básico E aqui a gente tem um botão de kill Que é uma marcação feita Pra o cara que quer marcar alguma parte da música Primeira batida Quer marcar Por exemplo Qualquer coisa na música O cara tá aqui Ele deu o kill Marcou Então Tá marcado ali ó O cara consegue marcar a batida Pra lá Tá tocando a música lá Tá tudo Tá zoomado O cara tá aqui Acompanhando a batida Pra sincronizar E largar a música Aqui no tempo certo Exatamente Ah uma coisa que eu tenho Isso aqui é o Jog É o seu jog Que eu põe o som ali Isso aqui ó A galera faz o Titoalho A minha dúvida é Dá pra rodar a música Da Xuxa ao contrário Então como eu expliquei ó Dei pause O kill Como eu marquei a batida lá no começo ó Tá tocando aqui Vou apertar ela vai voltar lá do início Parou a música lá Ela pausa a música e volta da batida Quando você fez a marcação Exatamente Então basicamente Essa parte aqui Aí tem Os pads Isso Que CDJ não tem CDJ é separado É outra parada Mas aqui a gente tem Quatro Botãozinhos aqui Com quatro funções diferentes Então pra conseguir explicar Pra galera melhor Eu sendo o cuzão na gravação Então a gente tem aqui Quatro botões Que também com O botão Shift Se dá pra enxergar aqui Mas tem um botãozinho aqui no canto Shift Que serve pra Você clicar em outros botões Que eles possuem Outras funções Então você tem quatro botões aqui Mas você pode vir aqui Ativar Que ele vai entrar em outra função Sim E assim funciona Então você pode Na verdade você consegue fazer vários De oito aqui Você consegue fazer mais presets Mais presets Exatamente Então a primeira gente tem o Hotkill aqui Que é muito simples É onde marca a batida Então ó Vou ficar aqui Dá pra fazer um É como marcar a batida Só que sem dar o pause do Kill Porque o Kill dá o pause Esse aqui não tem pause Ele continuou rolando a música Aí tem o Beat Loop Que no caso é criar um loop de tempos ali Da batida Da batida Então ó Aqui é um Aí a música fica repetindo Você pode diminuir dele aqui Vai diminuindo Aumentando Dá um talentinho aqui Daí a galera vai escutar melhor Faz ali rapidão Tá aqui no loop Tem como você aumentar o loop Deixar ele maior Ou diminuir E assim vai indo Essa parte do meio Legal Aí tem o Beat Jump Esse que nem eu sei direito o que é Não me diga Mas basicamente isso aqui Pelo que eu me lembre É pra voltar a música em tempos Você consegue voltar em um tempo Uma batida Voltar em quatro Voltar em oito E também ir pra frente em oito Quatro em um E assim por diante Legal E aqui tem o sampler Eu não tenho nada Eu acho que o sampler aqui E voltando aqui então Só explica pra galera Essa parte da mixer aqui então né Exato Como eu falei É como se fosse uma CDJ né Que tem as partes Que controlam A música As batidas ali E aqui funciona a parte De mixagem No caso Então basicamente Se vocês escutarem uma roncada É o nosso cachorro Que tá no chão É a respiração do canal A gente tem Essa parte Essa primeira parte Que seria a parte dos fones Tá Então aqui você consegue Colocar ela Pra escutar só O cue aqui Que eu já explico pra vocês Escutar ela mixando No caso você consegue escutar As batidas Cortando E o master Que é onde sai No caso Pra quem não sabe O master é a saída principal de áudio Então onde sai todo o áudio É o máximo Você consegue também colocar aqui Eu gosto de deixar sempre no meio Aqui porque Faz muita diferença pra mim E aqui a gente tem o level No caso o volume Pro fone Então se você gosta Deixar o fone baixo Ou deixar Vai mais do gosto Eu que sou meio surdo Já eu deixo no talo Deixar a batida Senão eu não escuto Porra nenhuma Que eu tô tocando Mas assim Então você consegue Com essa parte do fone Você consegue escutar as tracks Deixa eu colocar um outro aqui Então aqui Você tá tocando aqui Tem essas teclinas Que se chama kill Como o kill aqui Dessa parte da CDJ Só que aqui tem outra função Essa função no caso É pra você escutar a música Não sei se vai dar pra escutar Põe aqui perto do Tá aqui no fone Aqui você vai escutar A música tocando Sem sair no master Então você tá escutando Aqui no fone Só o fone aqui E tá escutando Antes de você lançar a música Tá ali Curtindo Vendo o que você vai fazer De mix e coisa Então parou aqui Ativou o botão Tá aqui Desativou Parou Por isso que tem o master também Você consegue o kill no master Pra ver tudo que tá saindo Só como ele não tá saindo nada no master Se ele tá baixo Não tá saindo nada aqui Mas eu levantei Ele sai tanto lá Quanto no fone É galera Vocês não tão vendo Mas aqui embaixo A gente improvisou Uma caixinha de retorno Pra gente ouvir o som Aqui na mixer Beleza? Então Essa parte do fone É basicamente isso São esses três botões aqui O volume E o mixing aqui 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 entra a parte legal Aqui entra a parte gostosa do negócio O que? Então aqui no caso Seria como se fosse A parte de missagem Então aqui você tem a parte de equalizador aqui Equalizador de agudo Tiro o agudo aqui Tem a parte do médio Então você tanto dá um ganho Tirar ele E a parte do grave Então são esses três aqui Que fazem parte do equalizador Tem até um Um EQ Aqui no caso é o ganho Consegue deixar na música Consegue tirar ela né Sem dar um ganho Ali pra Uma música tá mais baixa Que a outra Tá mais alta Você consegue ajeitar aqui E aqui tem a parte do Low Pass Filter Ou High Pass Filter No caso é filtrar a frequência da música Você quer deixar ela só a parte de agudo Quer deixar só o agudo tocando Ou você quer deixar só o Gravizeira né Então você tem essa parte de filtro aqui Também dá pra colocar outros efeitos aqui Mas já é uma parte mais complicada Então Como é nosso intuito Então basicamente Replicando os dois canais Esse canal aqui É praticamente A mesma coisa E essa tecla no meio Serve pra juntar os dois canais Exatamente E essa aqui serve pra você selecionar Volumes Volumes Por exemplo Então agora como eu tenho duas tracks rolando aqui Consigo mixar as duas aqui Então eu tenho duas tracks rolando Consigo tirar uma aqui Deixar as duas ou tirar uma Mesma coisa E esse botão aqui Esse fader no caso Serve pra eu jogar ou meu som só pra essa track desse lado Deixar a track só rolando desse lado Ou deixar só do outro lado também Então como eu expliquei São duas CDJs Serve pra você Que é tocar só nessa Ou só nessa Ou as duas mixando Basicamente Basicamente o funcionamento é esse Das maiores principais É isso aí galera A gente vai Trocar só um restinho de ideia com o Alisson Na verdade trocar uma ideia com ele Pra perguntar Então Alisson Das suas influências musicais O que você costuma ouvir Se você tem ideia também no futuro Que nós trocamos aquela ideia De você talvez começar A produzir teu próprio som Sim, sim É uma ideia que eu quero desenvolver sim Desenrola um pouco pra galera então Essa ideia Então Minhas influências ultimamente São muito mais puxadas pra parte do eletrônico Eu ouvia Graças a esse Querido Excelentíssimo Ouvia muito rock Muito, muito Então Minhas influências mesmo São mais pra parte do rock Mais pra parte do pop Assim Antigo Curto bastante música antiga Pra mim são as As melhores músicas que tem São as músicas antigas pra mim E também a parte do eletrônico Cara DJ Foda assim Que eu acho Na minha opinião É vintage Que é um cara surreal Saiu do nada também Tá desbravando o mundo até hoje Um cara que comecei a acompanhar Há pouco tempo O Mochaque Um maluco também que Arregaça Tem uma parte E Skrillex Skrillex também Skrillex também é a porrada O que é muito duro Dubstep Monstro Tem Cara, tem muito cara Na cena Sudo eletrônico Que é meio underground Sim, mas Varia a galera conhece Pô, tem o Fluxone Tem Victor Lowe Que é um cara Pica também Tem Cara, muito Muito, muito Cara Mas os principais são esses O Mochaque O Vintage O Lil E as músicas antigas mesmo E a parte que tu falou De produzir som Sim, penso muito nisso Porque, cara É diferente As pessoas que vão Pro teu show Ou vão Pra escutar uma música É muito diferente É diferente a pegada De quem é um DJ corporativo Que toca na noite Por exemplo Que anima festas Do que um DJ Que toca o som próprio É muito diferente A diferença de público Pra quem vai assistir E quem tocou na noite Já aí sabe Dessa pegada Você animar um pouco Um público E ou as pessoas Irem pra assistir você A pegada é bem diferente Mas Alisson Valeu Obrigadão mesmo Por ter comparecido Aqui no nosso Humilde estúdio Dando uma força Pro nosso canal A gente vai deixar Embaixo aí Na descrição Aqui Rola o vídeo Um pouquinho pra baixo Vai estar na descrição O Instagram Do Alisson Segue ele aí Nas redes sociais O nosso também Da Boom Music O nosso Instagram E dá uma foi Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Dá o seu like Ative o sininho Faz essas paradas Tudo aí Que vocês já sabem Vocês estão Calejados no Youtube Fechou rapaziada Então ó Forte abraço pra vocês Mais uma vez Agradecendo ao Alisson Aqui Grande brother Tamo junto E logo logo Tem conteúdo novo Pra vocês Forte abraço Fiquem com Deus E é nóis Esquece Para de fazer a festa E é nóis E é nóis Fiquem com Deus